Quem Vem de Longe Eu vivo no campo, meu interior guardado Onde voam sentimentos, como nuvens pelo ar A vida passa como pensamentos A mistura dos momentos, faz o tempo se acertar Meu coração carrega essa saudade Pelas ruas da cidade, esperando o amor chegar Eu ando só, mas sei que nunca andei sozinho Se eu seguir o meu caminho, sei que um dia vou te encontrar Deixei acessa a lua da minha esperança Que lá do céu te alcança Pra brilhar no seu olhar Trago no campo, meu interior guardado Onde voam sentimentos, como nuvens pelo ar A vida passa como pensamentos A mistura dos momentos, faz o tempo se acertar Meu coração carrega essa saudade Pelas ruas da cidade, esperando o amor chegar Eu ando só, mas sei que nunca andei sozinho Se eu seguir o meu caminho, sei que um dia vou te encontrar Deixei acessa a lua da minha esperança Que lá do céu te alcança Pra brilhar no seu olhar Que lá do céu te alcança Pra brilhar no seu olhar Eu ando só, mas sei que nunca andei sozinho Eu ando só, mas sei que nunca andei sozinho Eu ando só, mas sei que nunca andei sozinho Eu ando só, mas sei que nunca andei sozinho Eu ando só, mas sei que nunca andei sozinho